Fala aí galera, beleza? Tamo começando aqui então com mais uma série de vídeos, porque finalmente eu comprei a minha placa de captura da EasyCat, então eu posso gravar gameplays do meu Playstation 2. É isso aí então, o jogo da vez é Silent Hill Shattered Memories, pretendo fazer um detonado dele, ou pelo menos uma série de vídeos até o final. Esse aí foi o último Silent Hill que lançou pra Play 2, inclusive eu lembro que eu comprei ele no mesmo ano do lançamento, se eu não me engano até na mesma semana, e venho jogando ele então desde esses últimos 3 anos aí. Mas enfim, uma história fascinante, ele é meio que um remake do primeiro jogo, porque os fãs queriam meio que ver o primeiro jogo só que de uma forma diferente, então eles lançaram esse meio que um remake de Silent Hill pra Playstation 2. Então vamos cortar isso aqui, peraí, deixa eu aumentar um volume. Aqui tem dois já, mas eu vou começar um novo, eu não sei se vai ter alguma diferença, porque esse Silent Hill sempre muda bastante coisa. Mas enfim, vou deixar o nome de Shot, quer dizer, vamos deixar A então, né. A, AK. É que meu teclado, quer dizer, o meu controle de Play 2 ele tá com um problema, não é lógico que ele fica indo pro lado sozinho, pro lado esquerdo. Então se no jogo você ver o Harry andando meio torto, pensar que ele tá tendo uma coceira, não é nada disso, é só o meu controle que tá fazendo ele andar estranho. Mas é isso aí então, vamos esperar salvar esse negócio aqui pra começar com o Gameplay. A primeira cutscene eu vou tá pulando ela, porque ela é muito demorada, mas o restante que foi envolvido com a história eu vou deixar. Play, game. Especi de ligar a legenda, mas depois eu ligo. Como o primeiro vídeo do detonado, eu espero que ele chegue longe, sei lá, uma meia hora de duração eu acho que já é bom. Tá bom, vou deixar essa cena, vai. Tá bom, vou deixar essa cena, vai. Tá bom, vou deixar essa cena, vai. A moça disse que o paciente já chegou e que chegou mais cedo E o cara fala pra ele, calma pra eles começarem Pra quem não conhece, esse cara aí é o Hermeson, protagonista do Silent Hill, só que de uma forma diferente Eu estou feliz que você veio A apenas a cor que você se transforma a sua comissão A boa Eu leo suas notas A outra terapia não funcionou para você Eu quero que você conheça, isso vai ser diferente A gente tem que preencher esse questionário aqui, eu vou preencher eleitoriamente, mas aqui as perguntas são Eu faço amigos facilmente, beber me ajuda a relaxar, a terceira é eu sempre escuto o que as pessoas falam, tipo sentimento, mas eu vou marcar tudo no falso, isso aí mesmo Peraí, vai Já era, prontinho Não faz muita diferença mesmo, então é isso aí Tá perguntando se isso aí é verdade Vamos dizer que sim Ok Eu vou ligar a legenda depois, porque eu esqueci disso Se bem que eu não sei se vai dar pra enxergar bem, porque a resolução tá meio pequena Mas é isso aí, vamos começar Ele tá procurando a filha dele, a Cheryl Oh meu Deus Ah Cheryl, Cheryl Cheryl, Cheryl Beleza, vamos ligar aqui a legenda, como eu disse E só isso Se eu aperto o X ele vai ficar chamando a filha dele Mas eu vou poupar esse, porque eu sei que eu não vou achar ela Vamos lá, R2 corre, L2 corre quer dizer Dá pra ficar vasculhando o cenário, mas eu prefiro ir direto ao local Até mesmo que eu já zerei isso aqui de diversas maneiras Vamos lá, vou sair por essa porta Aqui ó, tem os números de telefone da polícia e etc Vocês podem ligar pra polícia se vocês quiserem Mas não nesse exato momento Eu explico isso depois Só uma loja É, vamos sair por aqui Aqui ó, pra abrir essa porta aqui vocês vão usar uma interação aqui Até que meio divertida É só puxar essa chavinha vermelha E depois puxar o negócio pra cá Aí abre Vamos lá Área restrita Vamos dar uma corrida aqui Pra mim é meio difícil correr porque o botão que eu uso tá quebrado Ele fica meio afundado Mas vamos lá Corre Botão ruim Tá, aí se eu apertar bem forte ele começa a correr Nossa, vou ter que abrir esse controle depois Ó, é uma merda mesmo Ah, tá bom Desista de tentar correr com ele É que vocês podem vir na caixa eletrônica aqui ó E dar play Mas não é necessário Vamos aqui pra... Pros fundos Aqui ó, tem bastante coisa aqui que você observar vai fazer uma diferença no final do game Porque no final do game ele vai ser decidido de acordo com as coisas que você faz durante o jogo Mas enfim Sintonizem aqui o canal 3 Que vai tá a chave Quer dizer, a porta trancada aqui E aí você vai apertar aqui no botão vermelho que tá door release Que é pra abrir as portas Aí agora a gente volta lá Vamos voltar pra lá E entrar naquela porta que acabou de se trancar Só que eu não faço ideia de onde que é Acho que é ali Vai, corre Eu tô apertando o botão mais forte que eu consigo Tá bom Correr não é uma opção aqui nesse jogo Mas no próximo vídeo já vai dar consertado isso aí, eu garanto Vou pular aqui pro parquinho aqui do outro lado Antes de ver esse negócio vermelho aqui ó É só vocês virem atrás dele aqui E em alguma dessas latinhas aqui Vocês vão mexer Ver o que tem dentro Em alguma delas vai ter uma chave Aí ó, essa aqui tem um barulho É só pegar a chave dela A gente usa ela mais pra frente Um pouco ali ó Aqui mesmo Ali dá pra ver que Tem uma fita meio estranha no balanço Mas isso aí a gente checa depois Até mesmo porque agora não dá pra fazer Agora vamos até ali no Dinner Que é o restaurante Pode ser no bar aqui também ó Dependendo de É que depende de como se cerou o jogo da última vez Porque ó Da última vez que eu vim era no bar Ainda que ele falava com uma recepcionista lá Mas vamos aqui no restaurante de saber isso Porque é onde tá ligado Ou quer dizer, onde tá aceso Barulho de chuva aqui né Você ok, sir? Não é uma boa noite Para estar fora e sobre Eu estou procurando para minha filha Take a seat Your daughter Go on We were in a car accident Aí ele tá contando para o policial Que ele estava num acidente de carro E quando ela acordou Ele foi embora Ela tinha ido embora Nossa, a legenda tá horrível, né Nem dá pra ver Aí ela diz que a garota é bonita Levin Street Aonde ele mora Aqui ela tá falando Aqui na carteira Mostra que ele mora na Levin Street E que é alguns blocos De onde ele tá aí Aí ele tá pensando Que ela deve estar na casa dele Aí ela diz que o celular E ele tá tocando E ele nem se lembra Que tinha um telefone E é um smartphone E nem olha Ela poderia estar tentando ligar ele de casa Tome cuidado Olha só Aí Agora que temos o celular dele Podemos entrar nele Só apertando a bolinha Então, inclusive, eu vou vir aqui E mudar o toque para o 5 Porque é o mais da hora Olha só Rock and roll Isso aí Highway 66 Olha Gostei disso Aqui tem uma coisa que o pirâmide tá mostrando Que é isso aqui São os momentos Que é meio que os objetos que ele guarda Isso aqui, ó Você não pode usar eles em momento algum do jogo Ele é só para observar, ó Eu não sei para que que serve isso Quer dizer Qual a finalidade disso Mas eu não vou estar dando tanta importância nisso Talvez se eu achar algum Eu posso pegar até um ou dois Mas Eu não vou me focar em pegar isso Porque eu já peguei quase todos Da última vez que eu zerei E eu não achei muito legal Agora é só a gente ir para Levin Street Que é onde ele mora E como ele tem o Google Maps no celular dele, tá ligado? O Google Maps em tempo real Vai ser facinho chegar lá É só sair por aqui Até marcar Olha, ó New Waypoint É só se apertar para cima Se eu não me engano Não, é A setinha para o lado Opa, droga Acho que é a setinha para baixo Não, é a setinha É A setinha para a esquerda Abre o mapa Ou você pode simplesmente apertar o bolinho Para abrir o mapa E vir aqui no mapa Bom, meu pai está fazendo Um make, um barulho ali Para ligar o carro Então eu vou parar de falar Para não estragar mais ainda O som do vídeo Mas vou ir no ar enquanto isso Ah, enfim Uma coisa que eu tenho que mostrar aqui Peguem a câmera do seu celular Apertando a direcional para a direita Aí vocês dêem um zoom aqui nessa balança E tirem uma foto Isso É a filha dele que apareceu na foto Não sabe-se como Pelas forças misteriosas do governo americano Nossa, nada a ver Enfim, vamos lá Voltar pelo mesmo caminho Até chegar na casa dele Oxê Esse botão está quebrado Cara Tem que apertar ele muito forte Para ele funcionar Você não está nem ligado Até dói o dedo Aqui está falando Que quando ele chegar Para um lugar Que tem muita emoção Muita Sei lá Como diz Uma emoção muito forte Ele vai receber uma mensagem No celular dele Não sei porquê Mas olha aí É sempre uma mensagem de voz Ou de texto Que é relacionada a histórias De pessoas Do mundo normal Que Não sei como Estava falando com ele Mas enfim É isso aí É só sair aqui fora Aqui E olha Silent Hill Aí o telefone dele está tocando Vamos atender A garota acabou de falar para ele Que ele não pode lutar contra eles Que ele tem que fugir Cara, imagina só Você escutar isso Olha só, cara Isso é sinistro Vamos correr para lá Quer dizer, é andar Já que esse controle está quebrado Que ele não pode lutar contra eles Tá bom Hora de apertar esse botão de correr o mais forte possível Façam esse mesmo caminho Que eu vou fazer agora Se você quiser sobreviver Vai, eu estou apertando esse botão forte pra cacete Quando faz esses barulhos É porque tem monstro perto Vai Bosta Ah, mas o controle Bosta, será que ele não viu o escondendo aqui? Não, ele passou direto Ah, mal do céu Vai, vai Vou jogar essas coisas no caminho deles pra ele atrapalhar É sempre reto, viu? Aí, peraí Ah, aqui não era reto Filho da mãe Droga, acho que eu me perdi Ô, animal Como você faz uma coisa dessa? Aí vai Filho da mãe Eles vão acabar me matando Olha só a tranquilidade com que ele abriu essa porta Vai, para de parra Esse controle tá ruim, mano Olha, ele não tá correndo Aí pegou de novo, quer ver? Pegou, 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 pegou Vai, vai Desce Entra nessa porta Ah, não desse jeito também Nossa, minha mão tá até doendo, cara Eu tô apertando esse botão muito forte Mesmo assim, ele não tá correndo Aí, aquela ali é a casa dele Ufa Vai Vai Ah Cara, meu irmão do pleno E agora que ele chegou Parece que o mundo voltou ao normal Mais ou menos, né? Aí ele disse que ia falar sobre a família E que ele disse que isso é importante, né? É verdade dizer que eu sou uma pessoa privada? Bom, vamos dizer que sim Ah, essa aí eu não entendi o que ele falou, então vamos dizer que não Tá perguntando sobre o filho passar tempo com um dos amigos em vez de a família Vamos ver que não Nada surpreendente Aí ele falou que na mesa tem uma caneta, canetas e um cadê lápis e um dedo Desenho E que é pra mim pintar a família feliz aqui Vamos fazer isso Pintar Olha, eu não tenho muito tempo isso aqui, eu já fiz isso aqui bonitinho uma vez, mas Por enquanto vamos falar que tá terminado É só dizer que sim, ó, sair sem pintar nem nada Ele disse, olha só que É que família adorável Me perguntou se é minha família Mas bem, agora quando pintei nada eu acho que vai tá tudo branca a casa Ou vai tá feita no modo padrão Ah, tá no modo padrão, ó Porque do mesmo jeito que eu pintar a casa ali, ela vai aparecer aí A Harry chegando em casa, começa a ouvir vozes de pessoas, ó Olá Olá Onde essas pessoas tão fazendo na minha casa? Essa não Aí ela acabou de falar que ele está morando ali há 14 anos e que não tem nem como essa casa ser do Harry Ah, aí tá uma situação meio complicada, né Ele tá falando que isso não faz sentido, tudo errado Ele tá falando que a filha dele tá lá dentro Essa frase tão clássica, saia fora da minha propriedade Quando aparece o Buzz lá das meninas for poderosa, como que chamava ele mesmo? Sei lá Hum, chamava a polícia pra ele Hum, chamava a polícia pra ele Aí ele tá falando, você viu minha licença, você viu que essa é minha casa Ah, ele vai pra uma estação policial pra tentar ver isso aí melhor E aí? Ele vai falar, ômire, você Você sabe que isso? Eu sei que Eu sei que Eu sei que Eu sei que Tchau E durante o passeio de carro você pode controlar eles Aí ela tá falando que conhece todo mundo na cidade, mesmo antes dela ser policial Só que o Harry mesmo ela não conhece O que é estranho, né? É tudo bem O que é com todo esse snow? Quem sabe? Nós apenas conhecemos o básico meteorológico na Academia Nossa senhora, não ouvimos isso até que isso aconteça Baremente tive tempo para fechar as grandes ruas A cidade está sendo morta É só o calor Claro Quando você tá lá no banco da frente, dá pra você mudar a estação de rádio Isso é isso, eu tenho certeza Eu tenho certeza que sua filha está bem Eu tenho certeza que sua filha está bem Nós temos que limpar isso Nós devemos ter que ir para a hospital também Nós devemos ter que ir para a hospital também Se nós sabemos que ela está segura Eu estou bem A humanidade é uma coisa delicada, Harry Eu preciso que você se abençoe Eu preciso que você se abençoe Você foi acertar na cabeça de um pão Resistindo o arresto Não foi o mesmo depois disso Você tem que olhar para você, Harry Por causa da sua filha Por causa da sua filha Eu não vou pegar Nossa, essa snow é muito difícil Eu não posso ver a rua Ela disse que não pode ver a estrada Espera aqui Eu só vou ver onde estamos Ela disse que é para eu esperar aqui Porque ela só vai ver onde estamos Só que não é isso que eu vou fazer Eu vou pular para o banco da frente Eita, para Esse meu analógico quebrado aqui é zoado, né? Pra onde ela foi? Olha a licença dela aqui, ó Sebel Bennett Mas enfim Pode até ter alguma coisa para pegar aqui Mas eu não quero saber Vamos lá Só levantar o pino aqui do carro Hum... Agora... Opa! A gente pega isso aqui Só que tem que estar aqui, né? Espera aí que eu estou fazendo errado Aí Consegui abrir Abri ou não abri? Eu ouvi o barulho Ah... Tá agora Pô! Olha, eu acho que sempre que eu vinha pela frente o caminho estava bloqueado Ah não, mas continuou bloqueado Ah, é, tá certo Eu tinha esquecido disso Nossa, olha só A neve pegou o carro mesmo Silent Hill Departamento Vamos tentar ligar 63 63 58 63 58 A gente pode usar o telefone dele para fazer diversas ligações Até mesmo para a polícia Silent Hill Police Station Desc Sgt. Thompson Como podemos ajudar? Minha filha está morrendo Amo estou falando com o Sr. Mason? Ah... Sr. Mason Eu tenho um ATL contra o seu nome de Officer Sybil Bennett Onde você está, Sr. Mason? Se você quiser nos encontrar sua filha, você precisa trabalhar com nós Diga-me onde você está Não Para salvar o jogo é só vocês virem no celular dele Aqui no Save Game E já era Overwrite Que é sobre escrever Estou salvando por cima da outra data E é isso aí Esse foi o nosso primeiro detonado de... Nosso primeiro vídeo detonado de Silent Hill Shattered Memories E muitos outros virão É isso aí E até o próximo vídeo galera Fui! Tchau